O leador é estrela, é vocação. Roberto veio ao mundo para fazer gol. Ele atrai a bola com a sua estrela. Esta, como se o reconhecesse, está sempre no caminho do contra do ano. E nem precisa fazer força. Seu único trabalho é enfiar no fundo das redes. Futebol vive de eternidade. E há gols que atravessarão os tempos, que atravessarão séculos. Roberto faz gols de forma deslumbrante. E nada mais importa. O que importa é a abundância no norte. Roberto é o espanto das defesas adversárias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.